É o WG Splat Funk, tá bom? É o DGCM DGCM Eu tô planejando Mudar de vida esse ano Comprar uma goma de pó Já pensou meu balu Poder comprar o que quiser De forma na vida do ano, né? Ou aquele foguete que desde menor Nós sempre sonhou Poder comprar uma casa pra minha velhinha Repara a chegada da minha filha Deus abençoou Chuva de pensão na vida de um maloqueiro louco Que mesmo passam do sufoco Nunca desisti E vivai o soco da vida Mas nunca fui alona Sou gladiador Oh, oh, oh Já vi de tudo nessa minha vida Como também já ouvi vás falar Valeu falar Nunca desista Sempre persista Porque um dia Vai chegar o dia de tudo mudar Nunca desista Sempre persista Porque um dia Vai chegar o dia de tudo mudar Nunca desista Sempre persista Porque um dia Vai chegar o dia de tudo mudar Nunca desista Sempre persista Porque um dia Vai chegar o dia de tudo mudar Eu tô planejando Mudar de vida esse ano Comprar uma goma de pó Já pensou, meu mano Poder comprar o que quiser De palma na vida do ano, né Ou aquele foguete Que desde menor Nós sempre sonhou Poder comprar Uma casa pra minha velhinha Repara a chegada da minha filha Oh, oh Deus abençoou Chuva de pensão na vida de um maloqueiro louco Que mesmo passam do sufoco Nunca desisti Viver vários socos da vida Mas nunca fui alona Sou gladiador Oh, oh Já vi de tudo nessa minha vida Como também já ouvi vários falar Vários falar Nunca desista Sempre persista Porque um dia Vai chegar o dia De tudo mudar Nunca desista Sempre persista Porque um dia Vai chegar o dia De tudo mudar Nunca desista Sempre persista Porque um dia Vai chegar o dia De tudo mudar Vai desista Sempre persista Porque o dia chega no dia de tudo mudando